Nave, uuuh, planta nessa vida e pare, ue, pare, ue, pare, uuuh, quer pular dentro da nave, ue, nave, ue, nave Hoje é batalha da norte, junto com a estudante, o que vocês querem ver? ZANGUE! Hoje é batalha da norte, junto com a estudante, o que vocês querem ver? ZANGUE! Uou, 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 uou! Então eu rio e ponho efeito na frase, falei que cê ia chegar na final, mas me trombou na primeira fase Mano, explode igual kamikaze, não vai dar final pra tu, então pegue as suas coisas e vaze Volta lá pra sua casa, quem sabe eu te acompanho, maluco, você não manda rima, é só seu tamanho É só sua prepotência, eu rimo consciência e coloco a voz pra cima, mano, isso é experiência Isso é experiência, tá na minha memória, isso não bate e pensa, tem dias de glória Ele falou que eu ia chegar na final e trombou comigo, meu amigo, você tá fudido É o primeiro profeta suicida da história, ele profetiza a Fisal dos irmãos Profetiza que tem sangue na mão, profetiza que você vai ser bom Ingrediente pra esse caldeirão, vai sobrar nada, nossa, que dão dão Mano que vai ficar abaixo do chão, sete palmos, se quiser eu te cabo Traz a madeira, eu vou fazer o caixão Sempre comentando outra rima, sempre andando em outro vagão Sei que cê falou das minhas linhas, mas outra linha, não estação Caralho, 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 o cara flutou no barulho, velho Muito barulho pra quem gostou das rimas do Viajante Diferentemente, caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lilvi E vocês, Lilvi, jurados, 3, 2, 1, Lilvi, certo? 1 a 0, e tudo que vai Lembrem de limar alto, certo? Solta o beat, ame os, você é o homem do beat, filho, receba Ei, só pra quem legaliza, tá ligado, né, pofó? Vamos botar com o fone dele, ó Vamos botar com o fone dele, ó Vamos botar com o fone dele, ó Tá, tá Ele aqui não deixava dor, não Essa é a história do anão que deschavava Anão deschava, anão deschava E o anão já deschavou e ainda foi na planta O que vocês querem ver? Sangue! Uou, uou, uou Bota ele, caralho Representando a todo mundo, também representando o gueto Eu odia, faz esse MC, ele vai dar teto preto Não vai enxergar nada, é, eu vou te pisar igual um graveto Eu te espanto ou espanco, jogo no lixo igual um folheto O beat para pra me escutar, edéboa escutada em silêncio Toda vez que você me vê, eu sou pessimista, sou inimigo, carenço É que cê rima comigo, e o clima fica tenso É que eu pareço com a raiva do Divertidamente eu esquento, sua cabeça e a sua rima Já que olha o tamanho desse pote, tá sem medo Faz de quina que eu sou seu mapa, cê morreu na norte Cala sua boca meu mano, que quando eu rimo eu sou seu terror Você pode jogar o folheto no lixo, eu pego pra ajudar o trabalhador É isso que eu faço, tá ligado que você é um cabaço Agora eu já esquentei, cê se fudeu que eu tô no meu espaço É isso mano, cê falou que eu vou pra um caixão Tá ligado que em você eu miro, yeah Vou pra um caixão, caixão é minha casa, eu sou um vampiro Isso que você não fez, né mano Cê falou de viagem, você é imbecil Eu sou um vampiro, sua viagem é do teto, você vai pro rio Só que cê falou de teto preto, cê não entendeu, vira um esqueleto É desse jeito meu parceiro, sabe que o freestyle é belo Eu falei que vira um esqueleto e falei que o freestyle é belo Então pode juntar seus poderes de Grey's com o que você não ganha no meu castelo Terceiro! 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 A gente começa, eu começo E a gente começa e quem quer terceiro grita sangue! Sangue! Vai caralho! E aí Caldeirão, muito obrigado a vocês parça que tá aqui Quem quer atrapalhar, se foda parça Tá conversando aqui do lado da roda, vai lá pro banco caralho Que nós tá fazendo cultura Barulho pra nós aí que tá fazendo cultura nessa porra Mas tem que incomodar, caralho Nós incomoda mais que eles, porra É isso, macho Aê, na moral, mano Chama Não é bobó Ai! Que isso, você tá louco? Nike boy! Juliette Mata-se cara no pé Mata-se cara no pé Mais outro, mais outro Nike boy! Juliette Mata-se cara no pé Mata-se cara no pé Mata-se cara no pé Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Eu quero ver, eu quero ver Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Se mate, caralho, essa porra é um caldeirão Fala de profeta, só o que cê fez feio Tá ligado mano que agora é sem recreio Cê falo de profeta, só o que cê fez feio Meu foo é igual o cajado de Moisés Porque eu vim partir no meio Você é um oceano Eu rimo de você Eu te ganho até com 100 anos de experiência Maluco, você bota a mão na sua consciência Se não veio pra profetizar a merda do seu sucesso Me responde porque que você veio Eu também não entendi Porém a criança já tá aqui Hoje o bully vai dar soco no recreio Se é que cê me entende, sai do meio O seu cajado saiu no meio É aquele ditado De milionário o inferno já tem gente E é por isso de batalha eu já tô cheio Quer falar de recreio e de bully? Tá ligado truta que você só posta stories Realmente mano cê parece aquela criança feio Juntando os brinquedos lá até no Toy Story Só que cê não entende não mano Que eu chego agora e viajante te descarta Eu peguei um pedaço de cada um Só que eu peguei a melhor parte Pode chamar de senhor batata Copiando todo mundo? Você vai me copiar também? O Buzz Lightyear fala ao infinito e além Eu bati você ao infinito em alguém Eu não entendi nada Por isso que eu sou de massa infinita Eu acabei com a sua vida Trombar com o livro é igual assistir John Wick E tentar viver na pera é uma missão suicida É o infinito em alguém Você é um fracassado Eu sou o infinito Eu sou o oito deitado Isso que você não tá entendendo Cê tá ligado que você é um frustrado Sabe por que? Que eu chego agora Eu falei de oito Tá ligado que eu te descondo Eu falei de oito realmente é sinuca Eu tinha caçapo Cê é o oito é o fim do jogo Mas foi dona sinuca Porque se não sabe contar verso Imagina fazer bola Alguém já assistiu Titanic? Quando eu vejo uma mota deitada Não é um oito É uma obra Tá bom? É só cê escrever o que te sobra Calma aí que agora eu vou fazer as suas obras Ele vai deitado Tá matando os aliados Que os filhos veneram Meu amigo cê é uma cobra Cala a boca que pra mim você é uma farsa De fazer cê não passa Cê quer falar de obra? Realmente mano eu faço umas manobras massa Já você é diferente mano Cê é massa de manobra Você é diferente Cê tá ligado que viajante cobra Viajante cobra Você queria serpente Só que seu cabelo tá uma bosta Meu cabelo tá uma bosta Me desculpa aí Odiano a MC Se você não parece com outro MC Quem sabe eu não te criticaria É igual eu vi Ele falou que tem um serpente Calma não um dente Por isso que cê tá com amor Eu pareço com um secador Se eu tiver com a potência ligada Eu exploro até um elevador Ô Caldeirão nós tá morto porra Como assim? Barulho pros moleque aí pela manhã E aí família Por ordem de rima certo? Muito barulho pra quem gostou das imãs do Viajante Diferentemente Muito barulho Quem gostou das imãs do Liu Vi? É isso Por você estar dando viajante Jurados 3, 2, 1 Viajante